Três situações que podem estar impedindo de você subir o seu áudio em qualquer plataforma digital. Bora! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Antes, claro, de falar para você quais são essas três situações que estão impedindo de muita gente subir áudio em qualquer agregadora digital, eu te convido a conhecer o meu curso de produção musical, mixagem, masterização, com ensinamentos sobre plataformas digitais, subir o seu álbum, criar sua própria capa personalizada, além de outros módulos bônus que serão lançados no meu curso também. Se você tem interesse em conhecer o curso, eu estou deixando o link aqui abaixo na descrição deste vídeo e dos demais vídeos que eu já coloquei aqui no próprio YouTube. Primeiro motivo que pode estar impedindo de você subir o seu áudio em qualquer agregadora digital. formato padrão Wav, Alex, mas eu sei disso, mas tem muita gente que está fazendo o seguinte, galera, ó, formato é Wav 44.1 kHz, 16 bits ou 24 bits, é o máximo. No bits aí, tá, galera, tem gente que está tentando subir com 192 bits, a plataforma não aceita. Não adianta você tentar subir, não vai conseguir. Por quê? Porque o formato padrão de 99.9% das agregadoras digitais, com exceção da própria Tidal, que tem um formato diferenciado, é 44.1 kHz Wav 16 bits ou 24 bits. Se você está tentando subir os bits com um formato maior, a plataforma não aceita. Por que a plataforma não aceita, Alex? Porque a plataforma, ela tem um limite para comportar o áudio, galera. Por exemplo, um áudio de 3 minutos, que no formato Wav vai ficar entre 30 e 50 megas, e em 192 bits, ele vai ficar de 300 até 1 giga o tamanho. É brutal. Então, você imagina você tentar subir um álbum com 10 faixas. Nenhuma plataforma vai aceitar, tá? Muita gente que vem aqui comigo, me procura, falando Alex, não estou conseguindo subir o meu áudio. O que está acontecendo? Eu estou lançando em Wav. Aí eu falo, mas e os bits? Quanto que é? Ah, eu estou subindo em 192. 192 não aceita, meu querido. Ou é 16 bits ou é 24. É um formato padrão. Aliás, não é só o 1RPM que não aceita, galera. É qualquer distribuidora digital. Então, respeita o formato Wav 44.1 kHz, 16 ou 24 bits. Segundo motivo que pode estar te impedindo de subir o áudio na plataforma. A pessoa estava utilizando o Wav formato padrão. Até aí, tudo bem. Sabe por que não estava subindo um áudio de várias pessoas? Porque é o seguinte, pessoal. Veja a sua banda, a tua banda de internet com o teu provedor. Por que eu devo ver a minha banda com o meu provedor de internet, Alex? Porque tem muitas pessoas que utilizam 5 a 10 MB de download. Presta atenção. De download é para você carregar páginas e para você baixar arquivos. 10 MB. Mas tem muito provedor de internet aí que está fornecendo abaixo de 1 MB de upload. Como assim? Se estiver abaixo de 1 MB de upload, você não vai conseguir subir nenhum tipo de formato, tá? Nem áudio, nem vídeo. Vai ficar uma tartaruga e você vai ficar reclamando da ONU IPM ou da qualquer agregadora digital. E o problema está na sua banda de internet. Vários usuários vieram até mim reclamando quando estavam conseguindo subir o áudio. Conversando com esses usuários, eu falei, mas qual que é o upload da tua internet? O upload é o upload. Ah, mas eu tenho 10 MB de banda larga para download. Não, eu sei. Mas para upload, quanto que você tem? Ah, não sei. Então, vamos ver. Entrei lá, vi. Estava abaixo de 1 MB, galera. Se tiver upload abaixo de 1 MB, esquece. Você não vai conseguir subir nenhum tipo de áudio, nem vídeo, nem nada, tá? Aliás, vai ficar até difícil de carregar as páginas que você estiver navegando aí na internet. A sua internet vai ficar lenta. Por quê? Porque o upload é baixo. É abaixo de 1 MB. Acredito, se quiser, em pleno século XXI, tem ainda provedor que está dando 10 MB ou 5 MB de download para o cliente, mas dando abaixo de 1 MB de upload. Como assim? Galera, tem que ser no mínimo 30% da tua banda, tá? Se você fez um plano de 5 MB, tem que ser no mínimo 1,5 MB de upload, tá? É 30%. Abaixo disso, essa empresa, você me perdoa, mas ela está te prejudicando aí. Esse é o segundo fator que pode estar impedindo de você subir a sua música em qualquer agregadora digital. Terceiro e último motivo que pode estar impedindo de você subir o teu áudio em qualquer agregadora digital. Hoje em dia, nós estamos numa situação de pandemia. Eu sou obrigada a falar isso. Sim, nós estamos numa situação de pandemia. Estando numa situação de pandemia, tem várias empresas trabalhando com 50% dos funcionários trabalhando em home office, em casa. O mercado não estava preparado para ter uma demanda de quase 80% das pessoas utilizando internet ao mesmo tempo. Vários sites aí com problemas nos seus servidores. Por quê? Tem muita gente utilizando a internet ao mesmo tempo. Tem picos, tá? Que está gerando gargalos aí na internet. A pessoa tenta subir, não consegue. Vai tentar acessar uma página, ela ficar congelada, não sobe. Tem vários problemas. Os melhores horários, tá galera? Para navegar ou para você subir um arquivo é das 7 às 10 da manhã. Depois desse horário aí, você tem que ter uma internet muito boa para você não ter problema. E mesmo eu tendo uma banda de 100 megas, tanto para download quanto para upload, tá? Tem horários que eu tento entrar na própria Unipay e não consigo, não dá acesso. Por quê? Porque tem muitas pessoas utilizando a internet ao mesmo tempo. E o que eu faço então para resolver isso? Das duas, uma. Ou entro uma hora depois, tento acessar a plataforma uma hora depois. Ou acessa a plataforma na parte da manhã ou depois das 11 da noite. Sim, a internet está melhor. Esses dois horários. E isso por causa da situação atual que a gente está, de pandemia. Muitas pessoas utilizando a internet ao mesmo tempo. E por último, uma dica bônus aqui para você que está tentando subir o seu arquivo e não está conseguindo. Galera, tem muita gente que está com o navegador totalmente desatualizado. Se você está com o seu navegador desatualizado, se você não atualiza o seu navegador, o seu próprio navegador vai te impedir de navegar fluentemente na internet. Por quê? Porque ele está desatualizado. Atualize o seu navegador. Elimine também os cookies, tá pessoal? Os cookies, eles são muito bons para carregar páginas. Mas por um outro lado, às vezes o cookie, ele fica inflado no teu navegador. É muita informação. E sim, os cookies, eles acabam, em vez deles fluir melhor o carregamento das suas páginas aí, ele vai bloquear, ele vai atrapalhar, ele vai prejudicar a tua experiência de navegação. Então, atualize o seu navegador ou elimine os cookies. E por último, está tentando ainda com o seu navegador e não está conseguindo subir o teu arquivo ou navegar na internet? Mude de navegador. Eu já vou me despedir de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas como sempre. Forte abraço a todos. Um sábado e domingo abençoado para vocês. Uma semana abençoada. Agradeço a sua paciência por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aqui, ó. Música é vida, tá? Para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau!